Corte uma cabeça e nasce duas no lugar. Se tentarem fazer isso, se fizerem isso, eles só estarão criando para si um monstro, né? Quando você corta uma, nasce duas no lugar e o movimento fica mais forte ainda. O movimento bolsonarismo ficará mais forte ainda com a saída do Bolsonaro, é o que eu acho. Com a saída dele de cena. Porque mesmo ele não podendo ser elegível, ele vai poder apoiar alguém e dar a essa pessoa o seu voto de confiança para assumir. Eu acho que qualquer pessoa hoje seria melhor do que o que está lá, né? Na minha opinião, eu acho que ainda a gente pode ter alguma opinião, né? E o Lula volta a falar que Dilma sofreu golpe e pede que a militância participe do seu governo. Para evitar um novo golpe. Olha, se foi, eu tenho certeza que não foi. Mas se ele cometer as mesmas coisas que a ex-presidente Dilma cometeu, provavelmente ele não vai conseguir escapar do mesmo acontecimento que teve com a ex-presidente Dilma, né? Eu não vou falar aqui abertamente o que ela fez, mas é só pesquisar aí na internet. É algo assim, olhando a olho nu, para a gente que não entende nada, é algo que você não faixa uma gravidade tão grande nisso. Mas foi grave, né? Foi grave os probleminhas lá que ela cometeu. Então, se ele continuar tentando pegar dinheiro do BRICS, tentou pegar dinheiro do BRICS, levou ou não? Está tentando pegar dinheiro do Brasil aqui para emprestar para os países, está levando ou não? Então, ele está ficando nervosinho, estressadinho com isso daí. Porque o pessoal fala, não, mas dinheiro aqui não é para dar para os outros. Dinheiro aqui é nosso, é para investir no país. Não é para financiar a obra de gente que está falido, que não vai ter condição de pagar. Então, ele continuar nessa pegada aí, vai caçar para a cabeça, pelo menos é o que eu acho.